Hoje vamos falar sobre a acessibilidade na arquitetura e como isso pode impactar positivamente a vida de pessoas de todas as idades e habilidades. Prepare-se para descobrir como pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças. Você já parou para pensar como a falta de acessibilidade pode afetar a vida das pessoas? A acessibilidade na arquitetura é mais do que uma preocupação, é uma necessidade. Rampas de acesso, elevadores e sinalização tátil são essenciais para garantir que todos possam desfrutar de espaços públicos e privados de forma independente e segura. O metrô de Tóquio possui faixas táteis nas plataformas para orientar pessoas com deficiência visual. Você consegue pensar em formas simples de tornar um ambiente mais acessível? Pequenas mudanças fazem grandes diferenças. As mãos adequados e portas largas são detalhes que podem tornar um ambiente acessível para todos. O Instituto Tomi Otaki em São Paulo é um exemplo de design inclusivo, com espaços amplos e sinalização clara para a orientação. A acessibilidade pode ser sinônimo de design inovador e criativo. A acessibilidade não precisa comprometer o design arquitetônico. Soluções criativas como plataformas elevatórias camufladas e escadas com rampas embutidas, podem ser integradas de forma harmoniosa aos espaços. Vamos explorar soluções que unem funcionalidade e estética como plataformas elevatórias camufladas e rampas integradas ao design. Pessoas que enfrentam diariamente os desafios da falta de acessibilidade, destacam a importância de projetos arquitetônicos inclusivos para a autonomia e dignidade de todos. Com isso o designer Graham Pullen criou próteses que são verdadeiras obras de arte, mostrando que a acessibilidade pode ser estilosa e funcional. Para quem quer aprender mais, existem muitos recursos online, aplicativos e guias práticos disponíveis. Vamos nos capacitar e colaborar para tornar a arquitetura mais inclusiva e acessível para todos. A arquitetura inclusiva é um passo importante rumo a um mundo melhor para todos. Vamos continuar incentivando a pesquisa, aprendendo e implementando medidas acessíveis em nossos projetos. Juntos, podemos construir um futuro mais inclusivo e acolhedor. Obrigada por me acompanhar nesta jornada pela acessibilidade na arquitetura. Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar suas experiências.